A Marisqueira Uma foi recentemente reconhecida pelo seu famoso arroz de marisco, ocupando a posição de 11 quartos no Prato do Mundo. Situada no coração de Lisboa, a Uma vai conquistando quem a visita, sendo um dos espaços mais conhecidos pelos turistas. O nosso arroz tem um segredo muito especial. É feito com amor e carinho e tem uns ingredientes que é o segredo da casa, que isso não podem ser revelados. O cliente, a gente dá-lhe um prémio ao cliente quando ele adivinhar os segredos da casa. Ele está lá escrito, está lá dentro. O dia que o cliente adivinhar os segredos, a gente dá-lhe um prémio. Tivemos aqui alguns espanhóis e eu pergunto sempre se é a primeira vez, se é a segunda. Eles dizem-me que é a primeira vez, mas não vem às cegas, porque foi o primo, foi a amiga, foi o colega de trabalho que lhe disse para ver. Se vais a Lisboa, vem à Marisqueira Uma e prova o arroz. Pronto, e o arroz eles prova e eu pergunto sempre. Eles dizem-me maravilhoso. Alguns dizem-me esquisito. Esquisito é muito bom também, é espanhol. E a gente sabe que o arroz é muito bom. Nós temos consciência, porque a gente sabe fazê-lo com amor e carinho e sabemos que está sempre bom. Agora temos um bocado mais portugueses, por causa do coronavírus, e por causa do 14º lugar ao nível mundial, o 1º lugar em Portugal, e já tivemos aqui vários clientes, um dos casais chegou aqui e perguntou-me então o que é que vai comer? E ela disse-me não, não, vou comer o arroz para ver se é verdade aquilo que vocês dizem na net. Pronto, a senhora, eu mandei o arroz a fazer, servi a senhora, ela chamou-me e perguntou-me, não, vocês são verdadeiros, o arroz é muito bom. E é um agradecimento que a gente tem, porque o 14º lugar não é nosso, é dos clientes, vêm cá comer, eles é que metem isso, não somos nós. O chefe Alexandre, para além de ser o autor do famoso prato, é também o alfetrião da casa. Mostra-se o orgulhoso pelo reconhecimento do seu arroz de marisco. Sinto-me muito babado. Parecia um bebê a babar-me, porque é uma coisa muito alegre, uma coisa muito satisfeita, e é um trabalho que a gente sente justificado, porque é um trabalho que a gente faz diariamente. Porque esta casa, em tempos normais, serve de 250 a 300 pessoas diárias. E, portanto, vimos o nosso trabalho com frutos, que é muito bom mesmo. Para os portugueses mais, agora podem nos visitar, porque agora já não há filas, agora é só chegar, a gente serve-os com amor e carinho, como sempre. Porque a maior parte dos portugueses não vinham aqui, porque a gente tinha sempre fila. A fila começava às 11h30, acabava às 4h da tarde, podem vir, porque provam o nosso arroz, aquilo que é verdade mesmo.